Se você assistiu o último vídeo da teoria do Mad Max sobre as planícies do silêncio, olha o que eu achei no último filme do Mad Max. Enfim, tire suas próprias conclusões. Fala, galera, Master Games, beleza? Bom, galera, hoje aqui nesse vídeo... Faz tempo que eu não faço o vídeo, hein, desculpa aí. Bom, galera, nesse vídeo aqui eu decidi fazer algo um pouquinho diferente. Diferente não, porque é de Mad Max de novo. Enfim, galera, como eu tô sem muita ideia e sem dinheiro pra comprar jogo novo, nesse vídeo aqui eu decidi montar esse Magnum Opus, que é o que mais apareceu nas propagandas do jogo, enfim, antes do lançamento. Ou seja, vamos montar esse Magnum Opus e vamos ver o setup dele e eu vou falar no final do vídeo pra vocês o veredito se ele é... Caralho, a chuva. Enfim, no final do vídeo eu vou mostrar, eu vou falar aqui pra vocês se vale a pena montar ele no jogo ou não. Ou seja, tem que upar tudo no talo, deixar com a carcaça do Interceptor e aí a gente vê no que é que vai dar, beleza, galera? Então, bora pro vídeo que no final tem um recadinho especial. Olha aqui nos comentários, é isso, é nóis e falou. Bora pro vídeo. Meu nome é Max. Meu mundo é fogo e sangue. Foi difícil saber quem era mais louco. Eu ou todo mundo. Bom, galera, então aqui está, vamos lá montar o nosso Magnum Opus. Primeiro eu vou mostrar o Magnum Opus que eu tô usando agora. Bom, galera, aqui está o meu Magnum Opus. Beleza, galera? Bom, eu vou mostrar qual figurações aqui. Qual figurações não é. O setup dele, bom, eu deixei ele sem a grade da frente, sem blindagem, porque pesa muito. E eu gosto de velocidade, então eu decidi deixar ele sem a blindagem, porque blindagem pesa muito. O motor agora V8 Chefão imenso, escapamento presidente, pneus deslizadores de areia, porque ele serve pra areia e também pra terrenos comuns, assim, mais com pedra, esses lugares mais assim. Aros moedores, eles não influenciam muito na velocidade. Aliás, eles não influenciam nada. Ok, então como eu acabei de liberar o motor V8 Chefão, bora lá montar ele. Chefão máximo, chefão máximo, chefão máximo. Vamos lá. Ok, agora tá montado aqui. Só o... Só deixo a cabecinha do... Lorde Mangos. Salve-se do Humongous. O Lorde Humongous. O warrior of the wasteland. Ok. Tá na hora da gente testar esse bichão aqui, rapaz. Vamos lá. Beleza, galera. Então agora pra começar a gente vai testar a velocidade do bichão aqui pra ver se ele é poderoso mesmo. Vai. Acelerou, acelerou. Caralho, 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 caralho. Caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Bora lá, bora lá, bora lá. Ai, filho da... Ele está indo em frente! O que é isso? Vai mano, eu quero sentir a verdade! Filha da mãe! Não! 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 A gente tem que ir atrás do caminhão! Vamos tentar destruir ele no turbo. Puta vida! Caralho! Tá pegando fogo bicho! Beleza! De proteção tá suave né? Vamos filhão, vamos filhão! Bora, 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 bora! Meu Deus, que cena linda! Vou sair daí o bichão! Vou sair daí o bichão! Vou sair daí o bichão! Alguém vem lá! Alguém vem lá o inimigo! Ok? Querem me prejudicar por ele! Olha que eu subo ali! Bora ali, bora ali, bora aí! Porra, tem que dar toda essa volta! Ah mano, sério mesmo? Pula! Ai, filha da... Ok, então o que falar sobre o Magnum Opus? É o sonho! Eu não quero questionar os seus métodos santos, mas... se o Angelo chamar para o nosso trabalho divino, vai continuar! Ok, concordo com você! Ok, de proteção e de empurrada, ele é o melhor de todos! Sério! Eu nunca vi um carro tão bom quanto esse empurrado! A única parte que ele peca é na velocidade! Ele não é muito rápido e demora muito para alcançar o comboio! Ou seja... Até lá você já tomou... Tiro! Você já tomou... Fogo! Tomou fogo! A bobeira! Até lá você já levou bastante dano! Mas relaxa, que o Magnum Opus aguenta de boa! Ok, agora com você! Tira suas próprias conclusões e... Você que sabe se você usa ou não! Então é isso galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, não esquece de dar o like aqui embaixo! Se inscreve no canal! Compartilhe nas redes sociais que ajuda muito! Adicione aos favoritos! E também não esquece de entrar aqui no link aqui embaixo do canal! Que é amigo do meu canal! Samu Cafu, o cara tem talento para desenhar pra caramba! Ele desenhou o cúpulo do Ataque dos Titãs antes da Queda do Tolendo! Esse mangá! Puta que pariu! Tá foda, velho! Tá foda! Então é isso galera! Só esse recadinho aqui no canal! Então é isso! E... Falou! Falou!